Mas eu queria saber uma coisa aqui, mas quem é o atrevido que teve a ousadia de criar essa lista de 10 músicos mais ricos da Angola e eu não estou lá. Da beleza detona o Rwepa Nice Zul, num vídeo onde afirma que pode dar milhões de guanzas para aumentar a sua loja de perfumes, cuja esta loja vende apenas perfumes piratas, segundo o da beleza. Além dele, vai dar também os outros que fazem parte dos 10 cantores mais ricos de Angola. Estás curioso? Let's go! Olá, cá estou eu para mais um vídeo. Se você é novo, caiu de paraquedas neste canal, por favor, subscreva-se e ative o sino de notificação para o canal crescer. Isso começou quando uma página credível já agora aguenta, se atreveu a fazer uma lista dos cantores mais ricos da terra do Kwanza, Angola. E nessa lista, o da beleza não consta. Na lista acima referida, do top 10 dos cantores mais ricos de Angola, que deixou da beleza furioso. Quais são os cantores que fazem parte dessa lista que o Chá Agora Aguenta fez? Eu vou começar em ordem decrescente. Em décimo lugar, temos Manjari, Kilua, Rio. Em nono lugar, temos Naisizul. Em oitavo lugar, temos Krumah, Bea, Army Music. Em sétimo lugar, temos South Boy, os Messi. Em sexto lugar, temos Negro, Bea. Em quinto lugar, temos C4 Pedro. Em quarto lugar, temos Big Nelo. Em terceiro lugar, temos Anselmo Ralph. Em segundo lugar, temos Matias Damásio. Em primeiro lugar, temos Pirac Nidi. Nessa lista, tem alguns que eu nunca ouvi falar deles, mas vamos deixar para lá. A lista foi feita não só nos cachés que os músicos usufruem nos espetáculos, mas principalmente nos empreendimentos que foram criando fora da música. onde surgem nomes que possuem casas nos condomínios mais caros do país, bem como viaturas de luz como Lamborghini, Mercedes, Maserati em suas garagens e contratos grandes de algumas empresas e endossos. Confira o vídeo da beleza onde deixa escapar tudo menos nada na sua tela. Mas eu queria saber uma coisa aqui. Mas quem é o atrevido que teve a ousadia de criar essa lista de dez músicos mais ricos da Angola e eu não estou lá? Eu não estou lá. Olha, primeira coisa que eu quero saber, quem é o atrevido, sacana, o estaporu que teve a coragem de fazer uma lista desta e eu não estou lá? Se é meu inimigo, é um pobre sacana que quer ser como eu, não será possível. Até o chaca. Por todos não reclamava, mas até o chaca. Chaca azul entre mim, nos dez mais ricos da Angola, ele está lá com uma cantina de perfumes falsos. o pobre é atrevido, o pobre é atrevido. Atenção, eu tenho dez milhões para dar de cada um cidadão que está ali. Está bem? Advogado, traga uma caixa, uma das caixas aí. Qual das caixas, chefe? Qual é que é uma caixa que vem na tua vista, sacana? Não há ninguém para pegar merda de viata, pai. Olha, a vista. Este é para o Big Nenco. Matia, vou aumentar mais um quinto. Este. Matia. Este é para aquele gordo aí, que é aquele cônjuge, pá. Ikuma, 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 esse é para Ikuma. Vai, isso é para Ikuma. Este vai para o Nice, para aumentar o dinheiro dos perfumes. Pelo menos, se ela vai ter uma loja. Este vai para o outro, que eu não sei bem, aquele gás educoso, do Sklariki. Esta aqui. Esta outra parte vai para quem? Um deles. Outra parte vai para, sei lá, quem é? A outra parte vai para, sei lá, mas quem? Mais outra parte, sei lá, mas quem? É isso aqui. Isto é para vocês. É vocês. Gostou do conteúdo? Então, dá uma força ao canal, subscrevendo-se. E dá aquele like. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.